Qual é a diferença entre feet, fat e fit? Feet, com dois Zs, plural de foot, são os pés. My feet, os meus pés. Essa pronúncia é muito parecida com a palavra dentes no plural, que é teeth. Só que a gente rala a língua do bem de cima, né? Teeth, teeth, que é o plural de tooth. Fat, você já deve ter ouvido falar, porque quer dizer gordura, e é uma palavra mais popular. Nós não podemos jamais usar essa palavra fat para descrever uma pessoa. Por exemplo, I'm fat. Você até pode, mas fica um pouco rude. Um pouco não, fica bastante rude. Então não use essa palavra para descrever pessoas. E fit, um i só. Fit é o verbo caber, quando cabe. Olha, isso aqui cabe, isso aqui se encaixa, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu estava no avião, eu entrei no avião pequenininho, para ir de região ali de Lowell, até o aeroporto. Lowell fica perto de Boston, onde eu tenho um amigo que morava lá, e eu fui visitá-lo. Aí eu tinha que pegar aquele voo para ir para Washington, para pegar o voo para o Brasil. E eu estava com uma duffel bag, igual essa daqui, quer dizer, parecida com essa. E o comissário de bordo catou a minha duffel bag e falou rapidinho, assim, aí eu não entendi o que ele queria, né? Ele queria colocar no compartimento para ver se cabia. Aí eu fiquei, eu confesso que eu fiquei perdido. Eu virei as costas, já ia voltar, ia voltar para trás, ia voltar lá para o... Aí ele pegou, ele era um, né, comissarão, ele falou assim, Sir, you fit, sir, you fit, sir. Aí depois caiu a ficha, you fit, vai caber, senhor. K, V, K, coube, né? Que outras palavras você conhece que tem semelhança com fit, fat e fit? Coloca nos comentários. E me segue aqui para mais vídeos de inglês.